O meu nome é Rebeca Letheia e no programa de hoje, Rebeca Letheia responde. Nada mais justo do que o meu best friend, Bruno Real, fazer 50 perguntas para Rebeca Letheia. Aquelas perguntas que vocês queriam saber, foi produzida e a gente vai falar aqui tudinho hoje. Bora! Mas antes disso, se inscreve no nosso canal e já indicou para mamãe, para o titio? Não, então faça. Ó, estou com uma caixa aqui e tem 50 perguntas. Ai meu Deus, o que será que tem de perguntas? Vamos ver? 50 perguntas. A pergunta é, Rebeca Letheia, você prefere dormir nua ou com roupa? Eu acho que depende, depende da situação. Então se tiver calor, não faz sentido dormir com roupa, mas se tiver frio, eu durmo tipo com jaqueta, sem problema, algo. Tá bom? Acho que eu espero ter respondido. Participaria de um reality show? Eu posso contar uma verdade? Eu falo para minha mãe que eu vou participar de um reality show e que ela tem que me inscrever. Então todos os dias eu falo isso, porque eu queria muito participar de um reality show. Então me inscreve aí, gente. Acho que ia ser muito legal. O que não pode faltar na sua mala? A gente fala a lista completa ou a gente só dá umas pinceladas? Ó, mas acho que não pode faltar óculos e biquíni. Só isso. Porque de resto a gente se vira lá, a gente amarra um pano e vamos que vamos. Olha só, eu vou ter que beber porque essa daqui é um pouquinho ok. Depilação íntima. Qual o seu estilo? Ah, eu não sei. Tem que depilar? Ai, gente, é como veio ao mundo. Pretende casar de véu e grinalda? Acho que a pergunta deveria ser, pretende casar? Acho que essa daí já seria. É, se a gente casar, a gente nem sabe o que é véu no engrinado. Eu não sou do mundo da moda, desculpa. A gente vai seguir a tendência de quando eu casar, né? Já foi traída? Ai, não sei. Acho que sim, né? O que não pode... O que não pode entre quatro paredes? Acho que o que não pode entre quatro paredes... Eu não sei. Acho que pode tudo. Vale tudo! Vale que me é... Ai, tem que ler tudo? Tem que ler tudo? Errou, tem que ler tudo. Mas eu posso não responder. Eu acho que tem nudes espalhados por aí. Nem sei o que é nudes, desculpa. A pior cantada que já levou. Acho que a gente tá começando isso agora. Meu, vamos jogar tudo pro auze e vamos viajar, você. Jamais! Aqui é tudo planejado, tá? Quem você mandaria pra puta que pariu agora? Cri, cri, cri... Ah, não... Eu vou primeiro, pra puta que pariu. Vocês sigam aqui. Já saiu no tapa com alguém? Eu nunca. Nunca. Ai, eu queria. Tipo, garotas do UFC. Eu queria ser... Pá, pá, pá. Tem algum medo? Eu tenho um medo. Eu tenho uma fobia que é com gatos. Então, tem medo. Garota tem medo aqui. Já pegou ou pegaria uma mulher? Nunca. E... Não. Você tem alguma mania? Eu tenho. Eu tenho uma mania. Eu... Eu... Olha, eu posso falar que... Eu falo seis línguas. Libras. Às vezes eu tô sozinha e eu quero conversar. E aí eu fico fazendo sinais em meus dedos. Às vezes se olhar, eu fico fazendo... Mexendo os dedos. Eu tô falando... Eu tava falando em Libras. A pessoa gosta de se comunicar. E se comunica até com a mão sozinha. Pra não parecer louca, andando na roupa. Mas isso é a seguinte. É... Já fez alguma loucura por conta da bebida? Essa daqui? Eu sei porque a pessoa escreveu. Porque essa pessoa é do mal. Tá? Escreveu porque é do mal. Eu já... Ela sempre conta essa história. O Bruno sempre me conta essa história. Mas eu não lembro. Ele diz que quando a gente tava no Peru, eu bebi. Bebi bastante. E dancei no... Me esfreguei no carro de polícia. Ele diz essa história. Eu não lembro. Então, se eu não lembro, eu não fiz. Mas eu só acredito um pouco. Porque ele é meu melhor amigo. Eu tenho que acreditar. Tem algum apelido? Ah, as pessoas me chamam de Reb. Rebis. E esse é meu apelido. Algum lugar que você não voltaria de novo? Ai, gente. Eu sempre digo que talvez eu não voltaria. Era pra Paris. Mas a gente nunca sabe, né? Então, hoje é na minha lista. Eu não voltaria pra Paris. Se pudesse reviver o momento da sua vida, qual seria? Ai, eu gosto de todos os momentos da minha vida. Ai, eu não sei. Eu acho que seria todas as viagens que eu vivi. Estaria vivendo todos esses momentos. Pra ser sincera. Não sei. Eu viveria todos. Intensamente como eu fiz. Um filme. Jardim Secreto. Eu acho que foi um filme que marcou. Eu li o livro. Depois eu assisti o filme. Foi um livro que remete a minha sua infância. Já traiu? Eu nunca traí. Aliás, eu nunca namorei. Então, não tem como trair se você não tem um relacionamento longo, querida. Eu não sabia nem ler essa palavra. Eu ia falar. Menargué. 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 Rola ou já rolou? Nunca rolou. Ah, sei lá. Fiquei em contato, né? Qual a comida mais estranha que você já comeu? Acho que a comida mais estranha que eu sempre falo... Eu até esqueci. Acho que foi carne de cavalo. Essa sempre fica na minha mente. E eu comi... É... Testículo de boi também. Foi a mais estranha que eu comi. Mas eu também não sabia o que eu estava comendo. E depois que me falaram. Algum exótico... Algum exótico, é? Algum lugar exótico você tem vontade de... Ter relação... Não, eu não sou tão criativa, eu acho, para essa parte. Tem algum arrependimento? Se arrependimento matasse, eu estaria morta. Não tem arrependimento. Não tem nada que eu fiz. Uma lição que a vida te ensinou. Acho que viver, arriscar... Eu arrisco muito, muito, muito. Quem não arrisca, não tem que arrisca, né? O melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Não, é o melhor lugar do mundo é a minha casa. Acho que está com a minha família. É o melhor lugar do mundo. Eu sempre falo isso. Está com os meus mamãe, papai, vovô, vovó e todo mundo. Tamanho é documento? Ah, é. É. Tamanho é documento, viu? Sabe cozinhar? Qual a sua especialidade? Ultimamente eu sei cozinhar. E a minha especialidade é comidas internacionais. Então eu cozinho comida barinesa, comida russa, comida portuguesa, comida mexicana e frutos do mar. São minhas especialidades. Isso não quer dizer que eu cozinhe bem. Lembra disso, tá? E eu quero aprender comida brasileira para eu desbravar o mundo levando um pouco mais da nossa cultura. Ai, gente. Eu não gosto de falar da minha vida íntima, sabe? E aí a pessoa me manda muita pergunta íntima e aí eu não sei lidar com as câmeras falando perguntas íntimas. Qual o pedido mais estranho que já te fizeram na hora H? Eu não sei o que é hora H. É, gente. Tem umas perguntas que eu não consigo entender. Já usou droga? Olha, o álcool é uma droga, né? A gente bebe álcool. Mas eu não sou do mundo das drogas, não. Principalmente que eu tenho essa coisa do corpo, né? Enfim, mas também eu entraria em outra discussão, tá? Mudaria alguma coisa no seu corpo? Não, eu gosto do meu corpo. Meus irmãos tirariam o meu dedo do pé. Alguém que te sirva de inspiração? Minha tia imacência. Vai pra elas, tá? E mamãe. Mamãe me inspirar. Um livro. Posso falar um livro que eu tô lendo agora? O livro do momento é Casa de Despejo. Tô gostando bastante. O que te deixa irritada? Ah, o que me deixa irritada? Eu sou muito irritadinha. Eu sou estressadinha. Então eu acho que se acordar, me acordar é me deixar irritada. Então eu acordo cedo, eu quase não durmo. Mas me acordar é me irritar. Um lugar que ainda pretende ir. Ai, onde que eu falei que eu queria ir? Porque são vários. Que eu sempre falo que eu quero ir. Mas eu acho que eu queria ir pra Índia. É um lugar que eu quero ir pro Egito. E ah, lembrei. Irã. Irã, eu tô falando, tá muito na cabeça. E a gente vai pro Irã em breve. Mais do que Índia e... E... Outro país que eu falei, Egito. Tá? Já dormiu chorando por alguém? Ah, eu acordei... É, já. Já. Pois é, né? Os crushes, eles fazem isso. Instagram ou Facebook? Ah, Instagram é minha vida. Facebook é... É tipo... Ah, é. O Facebook tá morrendo. Acontece isso. Mas a gente usa os dois. Mas acho que Instagram hoje tá bombando. Isso mesmo. Qual o seu sonho de consumo? Ah, e posso contar? Eu tenho um sonho de uma perua. Eu quero uma perua de 1985. Eu quero reformá-la e sair viajando o Brasil, a América Latina. Esse é o meu sonho. I have a dream. Esse. Mas isso vai acontecer, eu tenho certeza. Qual a sua maior qualidade? Todas as qualidades, ela regada muito de defeitos, né? Mas eu sou muito perfeccionista. Isso é muito chato. Então, acho que... Eu considero isso uma qualidade. Eu sou muito exigente. Esse não abre. Esse não abre e não responde. Uma música. Ah, eu não sou do mundo da música. Que eu gosto de todas as músicas. Mas... Acho que Elsa Soares é a mulher do filho do mundo. O que mais odeia que façam com você? O que mais odeia que façam com você? Ah, não sei. De combinar as coisas e não ir. Acho que isso é chato. Não gosto disso. Um animal. Jujuba. Minha cachorra. Oh, que linda. O que te faz rir? Ah, acho que acordar todo dia. Eu sou muito animada. Então, qualquer hora eu tô rindo de tudo. Gente, tá acabando. Se define em três palavras. Quem se define, se limita. Quem se define, se limita. É cinco. Eu me amo. Tá exigindo. Tá louca. Tocou com instrumento musical? Eu toco. Eu toco piano. Já fiz aula de piano. Sei tocar teclado também. Sei tocar órgão. Falta doce. Sei cello. Sei tocar. E eu toco percussão também. Ah, toco até num bloco de carnaval. É, eu sou assim. Faço tudo nessa vida. Menos roubar. Qual o seu maior defeito? Eu já contei meu maior defeito, que é ser perfeccionista. Isso é muito exigente. Ah, amor ou sexo? Programa de televisão. A gente não tem amor, gente. Não tem amor, não tem sexo e não sei o que. Tem alguma tatuagem? Ou gostaria de fazer alguma? Eu não tenho uma tatuagem. Mas agora, quando eu tava na Indonésia, eu vou... Eu pus na cabeça que eu quero fazer uma tatuagem. Mas eu tenho medo de dor. Eu não gosto de passar dor. Mas eu tô muito na mente de que eu quero fazer uma tatuagem. Por favor, me indiquem em tatuador. Tem alguma superstição? Eu tenho. Eu tenho uma superstição. Quando eu vou viajar, eu nunca conto onde eu vou. Porque, não sei. Eu acho que atrai e começa a dar tudo errado. Então eu sempre... Eu fico... Quando eu tenho a passagem na mão, que eu começo a falar. Porque se eu não tiver a passagem na mão, eu sempre acho que vai mudar o preço. Vai acontecer alguma coisa. E nada vai dar certo. Eu terminei! 50! Mamão com açúcar. Agora vocês sabem tudo sobre mim. Até mais que eu. Então a gente já tem essa intimidade. A casa é sua. A casa é nossa. Eu sou eu. Você é você. E a gente tá tudo junto. Muito obrigada, Bruno, pelas perguntas. Eu amei. Espero ter respondido a todas. E é isso. Bom, se você gostou, já sabe, né? Dá um joinha aí. Dá um like. Tem um joinha. Ah, não sou eu que falo joinha. Se inscreve no canal. E manda pra mamãe. Manda pra titia. E se você não gostou, manda pra quem você não gosta. Porque às vezes ele pode gostar, né? Então a gente faz essa parceria. Gente, muito obrigada. E até a próxima. Uh! Fui! Tchau!